Na passarela, pequenos esses anos, há trabalho. Então, se não há cura, que não haja preconceito. E, ao mesmo tempo, que não haja desistência também, no momento que você acredita que não há cura. Porque o carinho, o cuidado com o outro, o respeito, até a atenção para aquele que é o familiar, mãe ou pai, que está cuidando, todos precisam desse aconchego porque, afinal, todos nós somos saudáveis em um mundo onde as experiências dadas por Deus são duras. Porque, enquanto almas, nós somos saudáveis. Mas, enquanto a questão corpórea, nós temos muito ainda a descobrir, muito ainda a fazer. Então, se é moda, nós descobrimos vários caminhos para a rua. Precisamos descobrir mais caminhos por coração. Por isso, hoje, em nome de Emanjá, nós vamos caminhar nessa passarela com o que a Bahia tem a dizer, né? Com a sua moda, com a sua forma simples, respeitando as características locais e, claro, com inovação. Salve Emanjá! Que isso seja uma passagem bonita e que a gente continue essa cidade bela que é e que encontre as coisas boas que essa cidade tem e são melhores do que as coisas ruins. Falta a gente perceber um pouquinho. Aliás, esses cenários, hoje, o nosso...